Na noite de ontem, Ponte Preta e Novo Horizontino se enfrentaram no Moisés Lucarelli pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando dentro de casa, foi a Ponte quem teve a primeira chance de abrir o placar. Dalles recebeu pela direita e invadiu a área, mas Jordi fez bela defesa para evitar o gol da Macaca. Três minutos depois, o Camisa 21 cruzou dentro da área para Eliel, que foi parado pelo goleiro do Tigre em mais uma bela defesa. Aos 28 minutos, Jordi apareceu mais uma vez para evitar o gol alvinegro. Após confusão dentro da área, Dudu aproveitou a sobra para cabecear, mas parou no Camisa 44. Pressionado pela ponte, o Novo Horizontino conseguiu um espaço para contra-atacar. Em bola levantada dentro da área, César Martins testou para a linda defesa de Kaique França. Voltando ao ataque, a Ponte conseguiu balancear as redes pela primeira vez com Eliel. No entanto, no início da jogada, Dudu estava impedido e o juiz anulou o gol da Macaca. Voltando para a segunda etapa, a Ponte manteve o ritmo do primeiro tempo. E em duas boas oportunidades, a Macaca só não abriu o placar por conta das boas defesas de Jordi. A primeira, na finalização de fora da área de Matheus Jesus. Já a segunda, o goleiro saiu no tempo certo para evitar o gol de Eliel. Tentando se livrar da pressão, o Tigre teve a oportunidade de abrir o placar com Rodolfo. Marlon fez linda jogada pela direita, cruzou dentro da área, mas o Camisa 10 cabeceou para fora. E quando a partida se encaminhava para o fim, mais uma vez a substituição certeira de Felipe Moreira garantiu a vitória da Macaca. Paulo Baia, que estava a pouco mais de 10 minutos em campo, aproveitou o lindo passe em profundidade de Mayuton, driblou o zagueiro, balançou as redes do Novo Horizontino, mas o assistente sinalizou impedimento do atacante. Varacionado, linhas traçadas, o árbitro validou o gol do Camisa 16, que pela segunda vez consecutiva garantiu os três pontos para a Macaca. A gente com confiança, com conversa, Paulo está muito bem, entrou muito bem lá, entrou muito bem hoje, resolveu os dois jogos com o gol. Então é um cara que está buscando sua oportunidade. Pela primeira vez na competição, a Ponte Preta conseguiu emendar uma sequência de vitórias. E tudo isso graças a Paulo Baia, que pela segunda vez marcou o gol da vitória nos minutos finais. Agora a Ponte se prepara para o duelo do próximo sábado contra o Havaí em Florianópolis. Você passar por quase todos os desenhos táticos possíveis que a gente fez aqui, de três zagueiros, de três volantes, de três atacantes, quatro, três, seis, é assim a gente conseguir em pouco tempo colocar isso e ter um resultado. Resultado dos jogos difíceis, a gente conseguindo competir, muito grandes jogos e agora vem premiar com essas duas últimas vitórias, que nos dá muita confiança para seguir no trabalho, falar que a gente está no caminho certo, é direção certa que a gente tem que ir. E agora essa semana para trabalhar, para uma semana aberta, esperar o retorno de grandes atletas que estão de fora, para a gente ir cada vez mais forte, não ter só um time forte, mas um elenco. Mayulton, lançamento lá detrás, Paulo Baia, deu um corte para dentro, mirou bem aonde ele queria bater, e bateu de canhota, um golaço. Gol que Ronaldo Fenômeno assinaria. Um gol de pura habilidade, bateu de esquerda e Bandeira comeu mosquito, né? Comeu mosquito. Anulou o gol, se não é o VAR, esse golaço do Paulo Baia estaria anulado. Olha lá o Bandeira, fica olhando para o Bandeira lá, que cara de pau, olha lá. Olha lá, ergueu agora. A visão dele era espetacular. Espetacular, pô. É a noite, né? O cara anular um gol desse aí é um crime. Sabe como é que é? Domingão à noite, às vezes uma feijoada no almoço, é problema, cara. Um bolão do Mailton, ele sai do setor dele da lateral esquerda, vem por dentro e consciente, não é que ele deu chutão não, hein? Consciente, viu o menino entrando lá, cortou por dentro, soltou o canudo, belo gol, boa vitória da ponte. Veja o trabalho incompetente do Bandeira. O que que diz a regra? O que que diz a regra? Quando a bola chegar, que o jogador tocar... Ele tem que apontar o impedimento, correto? Ele espera sair o gol. Só que ele não marcou. É. Ele deixou o jogo seguir. É. Aí quando sai o gol, ele pega e levanta a bandeira. Não, e errado. Amor de Deus, hein, ó. Levanta e errado. E aí o VAR, que eu não sou fã, já falei isso aqui muitas vezes, ontem o VAR salvou duas vezes. O gol que a arbitragem deu, ele anulou. E o gol que a arbitragem não deu, ele validou. É assim. É a dança do capeta. Tava bem o cara, hein? É, tava bem a arbitragem ontem. É o negócio da feijuca, né? Então, é o seguinte, ó. Olha aí que bela bola do Mailton. Olha lá. Deu uma cavada, né? Tirou. E tinha condições de jogo o Paulo Baia. Aliás, a hora que as linhas começaram a ser traçadas, o Tigrão, na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse. Condição legal, ele vai dar o gol. Mas o juiz demorou, 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 demorou. E aí deu. Aí deu o gol, a ponte venceu bem. Olha lá. Linha, eu vi a linha. Atenção. Um, dois, três. Demorou mais um pouquinho, depois ele aponta o centro. Olha lá. Agora. Um, dois, três. Já! É isso aí, garoto. Então, time organizado, foi melhor do que o Novo Horizonte no jogo inteiro. Foi um time que procurou atacar, que disputou o jogo com muita intensidade, correndo bastante, que não deu espaços, que jogou com as linhas juntas, que fez duas beiradas importantes, né? Usando, alternando, lado direito, lado esquerdo, com duas alas interessantes, com os laterais chegando, o Everton, né? Fazendo aquele lado direito, sempre com o Tales. Pelo lado esquerdo, o Mailton improvisado, mas fez boa partida com o Dudu Ratamoto. E depois, inclusive, com as alterações, não caiu o padrão da ponte. Mateus Jesus jogando bem. A ponte só teve dez minutos de queda de rendimento, quando o Novo Horizonte subiu demais a marcação. Criou uma chance com o Rodolfo, cristalina, pra sair na frente, mas estava 0x0 ainda. Infelizmente, ele pegou com o alto da cabeça e jogou por cima. Só esses dez minutos, que o Novo Horizonte foi um pouco mais agressivo. No restante, e na maioria esmagadora do jogo, a ponte foi melhor e o placar foi absolutamente correto e justo. E pra você, CH? Quando a referência técnica corre mais do que todo mundo, todo mundo se obriga a se esforçar no último. A referência técnica é o Mateus Jesus, deste time. Jogou demais. Interessado pelo jogo, participando, marcando, buscando o jogo. Esse é o Mateus Jesus que a ponte precisa. E em cima dessa, desse exemplo de dedicação e de parte técnica competente também, o restante veio junto. Foi um negócio, jogo difícil, hein, Batista? Novo Horizonte não é qualquer time, não, cara. A ponte venceu uma equipe muito bem treinada e forte. Isso aumenta o relevo da vitória. Não foi só ganhou, ganhou a segunda. Ah, dois gols decisivos do Paulo Baia. Tudo isso aí é verdade. Mas a ponte venceu um dos principais times até agora nesse campeonato. E não é só na pontuação. A liderança, ou o bom performance do Novo Horizonte, ele é construído com um trabalho ótimo do Eduardo Batista, que já é de longa data. Esse time é um time muito entrosado, muito entrosado. Então eu gostei da defesa, eu gostei do Kaique, eu gostei do meio campo da ponte, eu gostei do Mateus Jesus, eu gostei dos dois extremos da ponte, né? Acho que foram muito bem. Sabe, teve problema? Esse foi um dos problemas, mas o Tigrão já falou. Foram dez minutos de instabilidade, que é normal. A ponte, todo mundo sabe da dificuldade que ela tinha para poder escalar o time titular. Ela chegou, jogou bem, né? O Felipe está de parabéns porque ele fez ótimas escolhas. O time respondeu aos treinamentos e ao comando dele. E é uma vitória, para mim, gigante. Agora, ninguém transformou, o Felipe não virou o Telesantana e a ponte não virou o Manchester City. Não é nada disso. Estou falando desse jogo. Daí para frente existem outras dificuldades que a gente já está cansado de falar, mas tem que dar relevo. Tem que marcar, registrar e destacar o trabalho do time, o trabalho do treinador e a grande vitória contra o Novo Horizontino. É isso aí, parabéns ao Felipe Moreira, muito pressionado, cobrado, mas no futebol e na vida, problemas vão acontecer, né? E a diferença está naquele que arruma as soluções. Tem duas alternativas. Ou desiste, senta, fica chorando, ou vai arrumar alternativas para resolver o problema. Está tirando leite de pedras, está conseguindo arrumar as alternativas e o time da ponte conseguiu duas vitórias em sequência, há muito tempo que isso não acontecia, duas vitórias importantíssimas. A ponte volta a jogar sábado, 5 da tarde, lá na ressacada contra o Havaí.